Tudo aconteceu pouco depois do meio-dia em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. Segundo as informações da polícia militar, o criminoso invadiu um restaurante na Protássio Alves e os funcionários reagiram ao assalto. Em seguida, ele foi para um supermercado, onde abordou uma idosa no estacionamento. Ela também reagiu. Foi então que o criminoso veio para essa rua, Rua Barreto Viana, e abordou o motorista daquele carro. Ele apontou a arma, obrigou o homem a abrir a porta e sentou no banco do carona. Poucos minutos depois, a polícia militar chegou. Infelizmente, nós não queremos isso, mas naquele momento era o que restava a fazer. Não tinha outra alternativa, senão a reação por parte da polícia, até mesmo para defender a vida da vítima que estava sendo roubada, tendo o seu veículo roubado. O motorista estava levando o cachorro para a pet shop quando foi abordado. Ele também reagiu e conseguiu tirar a arma do assaltante. Quando ele parou, imediatamente, esse cidadão entrou pela porta do carona, e o motorista tentou acalmá-lo, e aí percebeu que ele estava muito nervoso e estava desatento com a arma. Então, quando ele viu a brigada militar chegando, a reação dele foi exatamente de segurar a arma, e nesse tempo foi o tempo suficiente para o policial agir. A nossa orientação é não reagir, e surpreendentemente as pessoas reagiram. Ele acabou efetuando três disparos, ainda bem que não pegou em ninguém. Um deles, o projetil não foi projetado. O criminoso ainda não foi identificado. A polícia civil vai ficar responsável pelo caso. A brigada militar pede que a população evite reagir a assaltos, principalmente quando os criminosos estiverem armados. Não é o melhor caminho. Felizmente, o desfecho foi desfavorável para o criminoso. Mas, nesse momento, nós poderíamos estar lamentando a morte de uma pessoa inocente.